A feminilidade genuína é hipnotizante. Hoje, num mundo onde ser realmente feminina é praticamente algo utópico, algo extinto, num mundo onde as mulheres desejam ser homens, num mundo onde as mulheres querem praticar atividades masculinas e até superar os mesmos em tais atividades. Mulheres que ingerem testosterona, mulheres fisiculturistas. Tudo bem, estas mulheres podem fazer o que bem entender, mas quero falar aqui da essência, da verdadeira feminilidade. Algo extremamente raro de se contemplar no mundo moderno. As mulheres atuais, de forma geral, elas têm transmitido uma energia masculinizada, uma energia embrutecida. Esta que, para um homem observador, um homem sensível a tais energias, certamente irá se afastar destas. Pois, não consegue se realizar mediante uma feminilidade diluída, uma feminilidade embrutecida. Pois, estas mulheres têm exercido o teu polo masculinizado em detrimento do feminino. E isso tem sido febre, uma febre mundial, onde as mulheres desejam suplantar o homem em atividades, ofícios e na hierarquia. Querem liderar, querem chefiar, querem se esforçar de uma forma que vai de contra a tua biologia. Trazendo um fardo desnecessário para a tua existência, fazendo com que essa existência seja das mais miseráveis. Agora, quando se contempla a feminilidade genuína, um homem de verdade viril, macho, que exerce totalmente, completamente, o seu polo masculino, este homem, como um feromônio, irá conseguir discernir em seu instinto a feminilidade genuína. Aquela mulher delicada, como uma rosa, aquela mulher que, como uma sereia ao falar, deixa o homem inebriado, bêbado, apaixonado. Aquela mulher que, de maneira alguma, se envergonha de ser o sexo frágil, de ser submissa a um cavaleiro, a um homem verdadeiro. E essa mulher não tem nada da mulher moderna. Às vezes, essa mulher nem tem aparência. Se veste de forma simples, simplória. De forma extremamente púdica. Muito plena em si mesmo. E é linda. É estonteantemente linda. Sem precisar ser gostosa. Sem precisar se maquiar. Sem precisar estar em cima de um salto. Para ser impressionantemente hipnotizante. Às vezes, a mulher é baixa. Às vezes, a mulher não tem aparência. Às vezes, a mulher não tem atrativo físico algum. Mas esta vibra com uma feminilidade incalculável. Embebedando os homens que vos cercam. Epnotizando com o seu olhar. Com os seus gestos. Os seus trejeitos. A sua vestimenta simples. Às vezes, com a cara limpa. Sem uma grama de maquiagem no rosto. Cara, isso é incrível. E pouquíssimas mulheres, hoje, manifestam a feminilidade genuína. Quando se tem uma mulher que consegue exteriorizar, externar esta essência. Você pode colocar do lado dela uma mulher, entre aspas, gostosona. Ao olhar do mundo. Maquiada, bem vestida. Na minha concepção, essa mulher irá derreter. Ao lado de uma pequena deusa ao lado dela. Deusa esta que exerce a essência do feminino. A beleza da natureza feminina. Falo isso com muita tristeza. Porque o mundo moderno esmagou a feminilidade. Tirou essa essência, esse tesouro. Essa pedra preciosa das mãos da mulher moderna. E a mulher moderna, ela tem sucumbido, vivendo uma vida degradante. Oposta àquilo que deveria viver. E nem estou aqui para apedrejá-las. Esse sistema nefasto, corrupto e mentiroso, fez com que essas não tivessem tanta escolha. A não ser emergir, afundar nesta maré de mentira. Que é esse mundo moderno. Cibernético, sintético. Capitalista, materialista, diabólico. Não vos culpo. Quero ilustrar, né? Vou compartilhar com vocês aqui na descrição do vídeo, né? Uma garotinha que eu descobri esses dias. Aurora, o nome dela. Um vídeo que ela faz, um acústico de uma música dela. E ela é um belíssimo exemplo de um serzinho que tem um grande potencial de feminilidade genuína. É deveras apaixonante, né? Ela é uma menina muito bonita, evidente. Uma vikingzinha muito bonita. Mas não é esse o ponto. Eu tenho certeza que vocês assistindo o vídeo, assistindo a música, assistindo a performance dela, conseguirá absorver o que eu estou falando. O espírito da coisa. A energia do feminino, da simplicidade, da essência do que é ser, ter, a feminilidade verdadeira. Agora, para rir, cara, eu vou ser sincero com vocês, cara. Coloquei até em xeque o meu Mictel, viu? Fiquei ligeiramente apaixonado pela guria, né? Não pela beleza dela, claro, mas pela energia, né? Fiquei hipnotizado olhando, né? O movimentar a roupa, o cabelo, né? O olhar, a simplicidade, o rosto natural, sem maquiagem. Não precisa de nada. De nada, para poder nos inebriar. Claro que é dona de uma voz linda, né? Uma voz feminina, soprana, né? Aguda, mas aveludada. Cara, sinistro, sinistro. Vou disponibilizar esse videozinho dela aqui na descrição do vídeo. Vocês assistam para que vocês consigam complementar este conteúdo deste áudio, né? Porque se vocês não assistirem, vocês não vão ter a ideia completa do que eu estou querendo transmitir para vocês, né? Quero que vocês façam um paralelo deste vídeo, desta garotinha, né? Com o feminismo, né? O movimento feminista, as mulheres do feminismo, né? Se é que dá para chamar esses frankstens de mulher, né? Trazem um paralelo do verdadeiro eu feminino, da feminilidade simples, frágil, delicada, Bela por natureza, em detrimento do movimento feminista, essa doença moderna. Não tenho palavras para descrever as mulheres, né? Se é que se tornaram criaturas, né? Não são mais mulheres ali. Mas traçem esse paralelo. Vocês vão ver uma distância infinita de uma para a outra. No mais é isso, amigos. Curtam, compartilham o conhecimento, né? Mostrem esse exemplo, esse belo exemplo para as suas conhecidas. Exemplo de uma verdadeira feminilidade, da essência da deusa feminina, praticamente extinta no mundo moderno. No mais é isso, amigos. Excelente fim de semana a todos. E paz. E paz. Amém.